Terra e Paixão Terra e Paixão Terra e Paixão é uma novela sobre Terra, campo, natureza Sobre uma mulher muito forte Que quer plantar, quer levar sua vida adiante E ver obstáculos aí Sobre o Brasil, Brasilzão Brasilidade, brasileiros Brasileiros que saem dos seus estados Pra fazerem suas vidas em outro estado Amor, amores impossíveis, amores proibidos Amores correspondidos e não correspondidos Mas também uma novela sobre ambição Conquistas, rivalidade Sobre herança e sobre legado Que são coisas parecidas, mas são ligeiramente diferentes Esperança Pessoal, eu quero convidar vocês pra assistirem Terra e Paixão Essa novela que tá linda, que tá apaixonante Eu convido todos vocês, a nova novela das novas Eu quero convidar vocês, a nova novela das novas